eu estou aqui com o Gilson Barreto e a equipe dele aqui atrás aqui ó tá na frente da do né do posto de saúde que em breve vai sendo agora aqui uma obra pelo BIT do prefeito aliás o prefeito nenhum prefeito desde que a gente se conhece como jeito nenhum prefeito independente de quem é não fez o que esse prefeito Ricardo está fazendo pode olhar no Google pode fazer pesquisa você vai ter a consciência e você vai votar em quem você a sua consciência de ser o fato é quem vê faz o que tem que ser feito e o feito é quem está fazendo na moradia também ninguém fez mais que o prefeito Ricardo Nunes é pouco é muito pouco mas ninguém pode também ver no Google pode fazer pesquisa não vai ter quem fez mais que ele tá e hoje estamos aqui no prato da folha fazendo com a moradia Vila Bela Morumbizinho é a parte São Lourenço todos lugares Nova Conquista tá todos estão agora tendo a garantia estar independente de partido mas o vereador Gilson Barreto está em todos esses lugares porque São Mateus somos nós os moradores mas sem o vereador para poder falar mudar a lei voltar e olha que tem gente que votou contra a gente não conseguiria esse espaço e temos hoje um prefeito tem a sensibilidade porque ele veio de periferia e ele tá aí fazendo tá fala um pouco do Gilson olha o prefeito Ricardo Nunes foi vereador comigo na Câmara Municipal um cara espetacular pisador de barro é o prefeito que a gente quer para uma cidade como São Paulo para mim orgulho muito grande e eu estou totalmente meu mandato junto com o prefeito apoiando o prefeito porque realmente é o dinheiro público está sendo bem investido perfeito perfeito estamos juntos e misturados tá obrigado visão planejamento resultados de um leque nesse vídeo juntos a nós é isso aí mas é isso mesmo tem que ter visão planejamento e o resultado por exemplo aqui na gente tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.